Natal é tempo de reflexão, confraternização, mas também de celebrar com ceia, uma tradição mundial. E este ano, o brasileiro terá mais fartura na ceia de Natal. Com o aumento da oferta de alimentos, os preços recuaram e devolveram parte do aumento registrado em 2016. Se em 2016 a gente teve uma ceia de Natal com aumento de 10%, em 2017 a gente teve uma queda de 7%, compensando um pouco aqueles aumentos acumulados em 2016. Então foi como um alívio, subiu muito lá atrás porque o clima não ajudou e agora o clima mais favorável contribuiu para a gente ter uma ceia mais barata. Entre os itens que contribuíram para a queda dos preços, segundo a Fundação Getúlio Vargas, estão as frutas e a farinha de trigo. O bacalhau, que disputa espaço lado a lado com o tradicional peru, também registrou uma queda de mais de 12% e promete não salgar a ceia de Natal. Os números apontam queda nos preços e os consumidores comprovaram isso na prática. O Natal este ano vai ser melhor, melhor do que o ano passado. As frutas estão mais em conta, a vista do ano passado, ano passado estava bem mais caro. Vão levar ameixa, pera, maçã, pêssego e todas as frutas que for necessário para a ceia. E o preço este ano está bom. Já os presentes em geral tiveram um pequeno aumento médio em relação a 2016, de 0,67%. Ainda assim, na lista de 19 produtos mais comercializados nessa época, alguns itens baixaram seu preço em relação ao ano passado, como o celular, o forno elétrico de micro-ondas e o aparelho de TV. Em contrapartida, bijuterias, calçados infantis e jogos de recriação subiram mais que a inflação. Quem está com dinheiro agora está, enfim, com alguma vantagem em trocar lá a geladeira, televisão ou mesmo presentear alguém com um celular novo.